Vaqueiros, 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 vem descendo, vem trabalhando, vem chegando, chama na boca do livro, olha o que eu encontrei aqui, ó Se arrina, se arrina, eeeh, vice, 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 abre a porteira, vai, cancela Sou vaqueiro corrugado, meu cavalo é um estouro, por isso tenho uma cela, perneira de bom de couro E boi que tem a raba, eu só puxo por desaforo, eeeh Olha só isso aí Nós somos aquilo que fizemos, fazemos, ontem, hoje, sempre, rapidamente, aqui, às vezes, essa eles contando na fita, é um arco Olha aqui, coisa, meu primo ali, o vaqueiro ali, era o anil Olha o vaqueiro aí, ó O da costela de um homem, Deus fez a mulher, tão linda e tão charmosa Assim ela é Foi feita de um osso Imagina se fosse feita de um filé Parabéns aos escultores, às pessoas que fazem essas estautas aí Isso aqui é uma riqueza, isso aqui O sertanejo já agradece isso aqui Eu não vou nem mostrar o preço da gasolina, senão essa pessoa vai se assombrar Mas já saiu aqui no vídeo Até, olha, isso tá virado as costas pro preço do combustível A gente se assusta com o preço do combustível É, diesel 454, diesel S10 459 Gasolina 599 Gasolina, e cadê o álcool? Não tem não Olha aí Nunca desiste os seus sonhos Eu passei por dificuldade Mas fui à luta Eu trilhei o meu caminho, eu fiz o meu caminho, fiz a minha trajetória Não se ache melhor, se ache capaz Não crie expectativa, crie coragem Sonha alto, mas sonha com os pés no chão Se alguém lhe parar no caminho, mude de direção, mas não perda a razão Se errar, pare, pense profundamente Enche as turbinas de energia Siga o seu caminho Os erros, faça dos seus erros O motivo favorável De um grande aprendizado Um corpo mergulhado na água Recebe um impulso vertical De baixo para cima Igual ao peso do líquido delas colocadas Um corpo que não tem determinação, que não vibra É o esqueleto que se arrasta Às vezes na vida, acho que tem gente que muda o dia da gente Com pequenos abraços para aperto de mão E ganha conquistas por pessoas admiradoras e admiradoras O carisma vem da energia da alegria E a alegria Vem da energia que joga dos chakras E de nossas glândulas endócrase A alegria trai alegria Pois a lei da afinidade tem a ver com o bem-estar Em sintonia com nossos desejos Senhor, vós que fosse sábado Atriar os índios dos mares Pareci que eu esqueci de não ser o cara Vós que desce a uma terra para ela Não nos desce mais o sol Glória a Deus Veja o congênero de força A nós, guerreiros, da aqui Contra a resistência ao sol Sapios para a natureza Tudo para o lugar E o atendimento da mar Obrigado, Senhor Deus Porque é criação do ambiente Quando o ser humano comum não for servir Os só os perseverantes Forças a gente que consegue parar O Brasil, cega um cara Senhor, tu que ordenasse Esse é o guerreiro da selva Sobre pujais Vossos oponentes Olha lá, gatinho aqui Às vezes na vida a gente tem que engolicar Para não querer as outras pessoas É... Dar um passo para trás Não quer dizer desistir É repensar e recomeçar a sua vida Eu passei por dificuldades Mas nunca desisti Estudei De manhã, de tarde, de noite De madrugada Estudar Não consegui algo Se não conseguir Tente de novo Mas nunca desista Os pássaros cantam cada amanhecer Deus é o dono da vida A vida é passazeira A família é o único Que os amigos são raros As árvores não comem do próprio fruto As flores não percam para as pobres Os rios não bebem do próprio águas O sol não brilha para si mesmo As nuvens Não jorram água Para si mesmo Serviam a regra da natureza Obrigado para vocês Virem para a descansação Marca vira Obrigado aí a todos Nos momentos difíceis Não tome descansos Com a cabeça quente Desfie a cabeça Para depois seguir Sua vida E na fraqueza Sabe ser bem mais forte Quem sabe na felicidade está Eu vejo a noite Como o oceano Que banho de sol Mas muito sol A aurora que luta Corre é bom Uma coisa igual De um ar Soberano Obrigado por assistir os vídeos Basicamente é só uma cambeira